Nunca pensei que você fosse embora Viver a meu lado foi sempre o que quis Pelo contrário, você não me amava Somente culpava por tudo que fiz Agora te encontro cansado da vida No mundo perdido, uma vida infeliz Levante a cabeça, dê a volta por cima Assim é possível você ser feliz Levante a cabeça, dê a volta por cima Assim é possível você ser feliz O que você quer dessa vida que leva Vivendo do nada para sobreviver Um apaixonado que vive sofrendo Fumando e bebendo o passado esquecer Que vida vazia, que mostra teu rosto Tristeza e desgosto de tanto sofrer Levante a cabeça, dê a volta por cima Assim é possível um dia vencer Levante a cabeça, dê a volta por cima Assim é possível um dia vencer Quantas vezes você me jurou Mesmo assim você não cumpriu Foi embora viver outra vida Meu sonho de amor você destruiu Quantas vezes você me jurou Mesmo assim você não cumpriu Foi embora viver outra vida Meu sonho de amor você destruiu Amém 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 Amém